O Ministério da Cidadania apresenta Jazz.br, o Jazz no domínio brasileiro, através da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Temos o prazer de receber neste palco, nesta noite, o grande baterista brasileiro Dudu Canafonseca e seu trio, com Guto Virte e Tavi Feldman. Uma salva de palmas para o Dudu Canafonseca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto